Fala, galerinha! Hoje o tutorial vai ser sobre a Pedra da Ressonância Divina. Bom, aqui são oito deuses diferentes. Vou estar trazendo para vocês os que eu consegui. Inclusive, o primeiro ali, que é o Áquila, eu não tinha ele, né? Não veio para mim. Então, eu gravei quando veio no mapa mesmo. Mas, falando disso, além de você comprar só na loja, ele também vende em você abrindo um mapa raro ou lendário. Ele também pode vir nesses mapas. Qualquer um desses bosses de vinho, oito bosses. Então, galera, o que acontece? O vídeo é se vale ou não a pena ir atrás desses bosses. Porque eles são... Cada caixinha são 50k ou então 30 rubi. Você pode comprar duas caixinhas por dia e eles dropam itens com autoridade. Então, a pergunta é, vale a pena ou não farmar itens de autoridade? Bom, eu farmei 19 e ao longo do jogo eu venho farmando eles durante os mapeamentos. E eu tenho, assim, a impressão de que comprar, gastar 100k de gold todos os dias não vale a pena. Entendeu? A impressão que deixa, porque eu não tive ainda sorte de pegar coisas cabulosas neles. Mas, assim, deixar de tentar a gente não pode. De repente você quer muito uma coisa, então vale a pena você ficar tentando. Ainda não vi nada listando o que cada boss pode dropar de atributo, né? De autoridade, se pode ser penetração, se pode ser dano de feitiço a mais, dano, velocidade de movimento, bloqueio. Então, assim, aí crítico. Então, eu não sei se cada boss especificamente dropa alguma coisa. Pelo que eu vi, não dropa especificamente. É bem random mesmo. Mas dropa a certeza de pelo menos um item com autoridade. E durante o mapa que você vai matando os bichos, eles também podem dropar itens com autoridade. Não só esse boss aí dentro. Aí dentro é a certeza de pelo menos um você dropar. Mas durante o mapa você também dropa esses itens com autoridade. Então, eu gastei 50k em cada caixinha desses 19 que eu comprei. Desses itens que eu farmei durante esses 19 deuses que eu comprei, eu não tive um lucro assim absurdo. O arco eu consegui vender ele por 350. Já o anel que veio de eletro, eu consegui vender ele por 200. Ponto. Acabou. Só que eu consegui um cetro mapeando em outro mapa. Eu consegui um cetro elemental. Vou mostrar aqui na tela pra vocês. E esse cetro aí, eu consegui vender ele por mil. Acho que foi até um pouco barato. Ou não, né? Eu coloquei ali por mil de 800 de lance e mil comprar agora e eles compraram agora por mil. Então, assim, tem itens que podem dropar com muito valiosas, ainda mais se for pra sua build. Eu tenho um anel com dano de veneno e ele custa em torno de 2.000, 2.500. Por ser dano de veneno numa base de dano elemental, porque tá no meta a build. Os arcos também eu vi que tem arco com dano custando 1.800, 1.900. Tem anéis com dano físico, dano corpo a corpo, que também tá valendo. Tem botas que vem 4% de movimento speed. Tem luvas com penetração, amplificação contínua, que também tá valendo a partir de 500 mil. Então, assim, se você quer formar algum desses itens pra poder vender ou pra você mesmo, vale a pena você tá comprando ali todos os dias os 50k. Se for só por curiosidade, compra, faz os bosses, se desafia e tá ok. Esqueça disso. Mas se você estiver atrás de alguma coisa, tanto pra ganhar alguns rubis ou pra você, pra sua build, faça. Pega ali, gasta 100kk comprando e bola pra frente. Eu, o que que tá acontecendo? Durante o mapa eles também vêm, né? Essa aprovação que tá rolando agora, a aprovação que veio durante o mapa. Eu não abri. Então, eu tô assim, tô esperando vir e eu faço. Mas se não vir, eu não faço. E é isso, galera. Tipo, eu não tô comprando. Eu acho que já deu, já deu de teste. Eu tô esperando vir mesmo. E eu faço. E é lucro. Ou prejuízo, tanto faz. Agora eu vou estar mostrando pra vocês os itens que dropou para mim. E é isso. Espero que vocês curtam, gostam. Se quiser se desafiar, é uma boa. Se quiser tentar a sorte, também. E a gente fica aqui até o próximo vídeo. Valeu!